Como se desligar energeticamente do ex-tóxico? Enterra essa pessoa. Morreu, não tem mais nada, acabou. Acaba com as redes sociais, desfaz dos contatos, não olha mais, não fica procurando, não vai encontro de pessoas que vão falar dessa mesma pessoa, enfim, não fala mais o nome dessa pessoa. Porque toda vez que você fala o nome da pessoa, você autoriza a energia de troca. Quando a gente faz tratamento, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente fala, fala pra mim o seu nome completo, sua data de nascimento. Quando a pessoa fala o nome completo, ela me autoriza a entrar no campo dela. A gente então entra energeticamente no campo um do outro. E quando você também não quer energeticamente trocar energia com alguém, você não fala mais o nome, enterra essa pessoa. Credo, Andresa, que horror! Mas foi você que perguntou, como é que eu me desligo de uma pessoa tóxica? Como é que você se livra do alcoolismo? Se livrando, nunca mais fazendo aquilo. É um vício, Andresa, mas eu não consigo, porque é uma pessoa pai do meu filho, ou... Enfim, você vai ter que deixar o mais longe de você. Igual uma pessoa que usa tóxico, que precisa ficar o mais longe possível do tóxico, pra ela aguentar ficar sem aquilo. Até que aquilo seja natural e aquilo não influencie mais a vida dela. Então, não é maldade, é realidade.